Música Oi gente, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou falar pra vocês as 5 coisas que eu mais gosto aqui em Londres Então se você quiser conferir esse vídeo, continue assistindo Mas eu queria pedir que vocês fossem lá no canal das minhas amigas Lee Moraes, Dijeli e Gabriela Pagnocin Que elas também gravaram esse mesmo vídeo, assim, das 5 coisas que elas mais gostam Vou deixar o link do canal delas aqui embaixo pra vocês irem lá conferir Então vamos lá, as 5 coisas que eu mais gosto em Londres Primeira coisa que eu mais gosto aqui, gente, é a diversidade de culturas, de pessoas, de línguas Aqui é uma cidade muito diversificada, gente, eu tava até conversando um dia desse com uma cliente minha Que, gente, tem gente de todos os lugares do mundo aqui nessa cidade Muito, muito, muito diversificada, é muito, é uma mistura de culturas, assim, que eu adoro Em qualquer lugar que você vai, você quer comer uma comida italiana, tem Você quer comer uma comida italiana, você quer, então você consegue diversificar Você consegue provar e experimentar de todas as culturas, de todas as comidas Então eu acho isso muito, muito incrível E a segunda coisa que eu mais gosto aqui em Londres é a segurança Eu já falei isso pra vocês várias vezes Então a gente tem, não que não aconteça assaltos, tem os ataques terroristas, né, que acontecem aqui Tanto em Londres como em toda a Europa Existe essa guerra aí entre essas religiões que eu ainda não consigo entender Mas se Deus quiser um dia isso vai parar Mas, gente, a segurança aqui é muito, muito grande Assim, você consegue sair com o celular, você consegue sair com uma câmera Você tá dentro do metrô, tá as pessoas todas com o celular na mão As pessoas com computador, sabe E ninguém olha pra você, ninguém vai te seguir pra te assaltar Tem os bairros aqui, claro, que são mais perigosos Mas, assim, é bem tranquilo, você pode voltar pra casa Cansei de chegar em casa, meia-noite, sabe Uma hora da manhã, quando eu saio com as meninas E eu saio da estação, pego o metrô E eu pego o metrô, saio na estação aqui perto da minha casa Pego o ônibus, venho andando na minha rua Super tranquilo E, tipo assim, ninguém mexe Ninguém chama você Ninguém solta piadinha, sabe Então isso, pra mim, é muito, muito legal A segurança que você tem aqui A terceira coisa que eu mais gosto aqui em Londres É uma coisa que eu gosto bastante Que é o transporte público Gente, eu uso muito, muito, muito o transporte público Porque eu trabalho Vou pro salão, né E trabalho, atendo as minhas clientes a domicílio Então eu tenho que usar bastante o transporte público E eu gosto muito Lá em Fortaleza, gente O que é aquilo? Você andar de ônibus Você andar de Topic 55 Gente, não é de Deus Você andar no terminal da Parangágua No terminal Gente, você andar de Parajana Lá em Fortaleza Minha Nossa Senhora Eu não gosto nem de lembrar, gente Como é horrível andar de Parajana 1 em Fortaleza E aqui é tão tranquilo Os ônibus não são lotados Claro, tem aqueles horários de pico Tipo, horário que as crianças estão saindo da escola O horáriozinho mais à noite Cinco e meia, seis horas Que é a hora que as pessoas estão saindo do trabalho Então é bem movimentado esse horário Tanto nas estações de metrô Como os ônibus Mas, gente, no mais É muito tranquilo Muito tranquilo Você entra no ônibus Sai na estação Entra no metrô, sabe? Tudo tranquilo As pessoas educadas Tem fila pra entrar no ônibus Claro Tem aqueles que são mal educados Que passam na frente, sabe? Que não dão assento pros idosos Prés-grávidas Mas a exceção é muito pouca Muito pouca mesmo Quase todo ponto de ônibus aqui em Londres Tem um letreirozinho Que aí vem dizendo O número do ônibus Que passa naquele ponto Pra onde ele vai E o quanto tempo ele vai passar no ponto E, gente, é certeiro A gente tem uns aplicativos também no celular Então, se você olha O ônibus vai passar em dois minutos Em dois minutos você esteja no ponto Que ele vai passar A não ser que tenha um acidente na rua E aconteça um engarrafamento E aí ele atrase um pouco Mas, em quase todas as vezes É aquele horáriozinho, sabe? O metrô também tem a telinha lá Que vem dizendo os horários Então é bem tranquilo Essa questão do transporte público aqui Quarta coisa que eu mais gosto aqui É o poder de compra Gente, o poder de compra aqui É muito, muito grande Você consegue comprar muita coisa Por pouco Com pouco dinheiro, assim, exemplo Eu consigo ir no mercado E comprar 20 libras de coisas no mercado Gente, e vir com sacolas cheias Pra semana inteira Então isso é muito, muito legal No Brasil, eu não sei muito Mas pelo que as pessoas me dizem O mercado é muito caro Eu consigo comprar, tipo, o nosso carro A gente consegue comprar um carro aqui, gente Com duas semanas, três semanas de trabalho Então é muito incrível isso A gente meio que fica sem acreditar Roupas, maquiagens, sapatos É tudo muito barato Então aparelho celular, câmera Essas coisas A gente consegue comprar com uma semana de trabalho Então é muito grande o poder de compra Isso é uma coisa que eu gosto bastante Pode ser até ruim também Pra algumas pessoas Mas é uma das coisas que eu mais gosto aqui Gente, a quinta coisa que eu mais gosto aqui É essa questão de... A questão cultural Eu já falei pra vocês da adversidade Mas a questão cultural que eu quero falar Em relação a museus Em relação a galerias de arte Essas coisas são totalmente grátis Tem alguns museus que pagam Mas tipo, o Museu de História O Museu de Ciências O Museu Britânico Então tem muita, muita coisa Pra você fazer aqui Pra você ir conhecer A maioria dos pontos turísticos São grátis aqui em Londres Então é uma das coisas que eu gosto bastante Porque você pode passear Você pode ir no Big Bay Você pode ir na Landoine Claro, você vai pagar pra andar na Landoine Mas os únicos pontos turísticos aqui mesmo De Londres Que são pagos É a London Eye O Aquário E o Madame Tussaud Os outros, gente Você pode visitar Você pode entrar Você pode ir no museu O Museu de História É maravilhoso Se você ainda não conhece Vai lá conhecer O Museu de Ciências Também é maravilhoso Eu amo Então se vocês ainda não conhecem Vão lá conhecer Ainda falta conhecer O Museu Britânico Que dizem que é muito bom E o Tate Morden Que eu também não conheço Então se você vier aqui em Londres Vai conhecer esse Eu vou deixar aqui embaixo O nome deles direitinho E, gente, é isso Então essas foram as cinco Essas são as cinco coisas Que eu mais gosto aqui em Londres Espero muito que vocês tenham gostado Vão lá no canal das meninas também Pra conferir o que elas mais gostam aqui O canal dela O link vão estar aqui embaixo Pra vocês irem lá conferir Se você gostou desse vídeo Dá um curtir Se inscreve aqui embaixo no canal Pra ficar por dentro de todos os vídeos Que eu postar Compartilha esse vídeo com a sua família Com os seus amigos Um beijo E até amanhã Tchau